Eu vou para a Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Vou voltar pra Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Eu vou voltar Vou voltar lá pra Ribeira Pega um pé de macaxeira Carne seca e já topar Eu vou voltar Vou voltar lá pro sertão Vou a pé de caminhão Qualquer jeito, chego lá Eu vou para a Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Vou voltar pra Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Sebastião Sebastião Quando foi lá pra Ribeira Aprender fotografia Pra mãe dele se aprumar Ele voltou Voltou lá, lá pro sertão Foi a pé sem tostão Qualquer jeito, chego lá Eu vou para a Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Vou voltar pra Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Eu vou voltar pra Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Vou voltar pra Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Vou voltar pra Ribeira Eu vou voltar pro mar Vou voltar pra Ribeira Menina, volta lá pra beira do mar Olha a água, olha a água, olha a água mineral Açaí, açaí, geladinho Olha a Maria, que maravilha